Olá, para você ligado na programação da TBO Notícia Policial, um homem foi preso depois de roubar maços de cigarro e agredir o dono do estabelecimento. Revoltada com a situação, a população também agrediu o suspeito. O suspeito foi capturado e linchado por moradores. De acordo com a polícia militar, a vítima disse que o suspeito havia chegado em seu estabelecimento anunciando roubo. O homem levou o dinheiro que estava no caixa e um pacote de cigarro. O criminoso, antes de fugir, também deu um soco no braço da vítima que estava operada e com uma placa de platina. Algumas pessoas que transitavam na região, por sua vez, perceberam que o suspeito não estava armado e começaram a segui-lo. O homem foi capturado juntamente com o material roubado e linchado algum tempo depois. O criminoso foi preso e conduzido para a primeira delegacia de polícia da cidade com ferimentos. Ele deve responder por roubo e lesão corporal. Aqui Leandro Maia, diretamente para o Boletim 90 Segundos. Continue ligado aqui na programação da TBO. A gente volta logo mais com outras notícias para você. Até logo. Tchau. 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 Tchau.